Música Fala galera, sejam todos bem-vindos aos primeiros Passos de Esperança. No primeiro episódio da nossa websérie, Antônio, Nelson e Beto nos contaram um pouquinho como era a vida deles em 1983. Se você não assistiu esse episódio, você pode voltar a assistir aqui no nosso canal. Também aproveite para se inscrever e não perder cada parte dessa história. Antônio, Beto e mais alguns jovens, eles sempre se encontravam em uma esquina aqui na cidade de Guaratinguetá. Essa esquina tornou-se um local de consumo e de tráfico de drogas. Vocês podem nos contar um pouquinho como era esse local? Nós tínhamos ali, era um ponto estratégico, porque é onde que dava os acessos, porque geralmente o drogado tem medo da polícia. Então como era um local estratégico, então ali frequentava, era um ponto de tráfico, e frequentava geralmente em torno de 15, 20 pessoas que ficavam sentadas, era uma calçada bem grande, e a gente ficava sentado ali usando droga e ali acontecia de tudo que você imagina. Tudo que você imagina, de briga, esfaqueamento, nossa, você não tem ideia. Então era um grupo muito pesado, que na qual, por ser um ponto estratégico, a gente liberou a área geral. Então a gente usava droga ali, a pessoa passando, não ali do lado, do outro lado da rua, porque o pessoal tinha muito medo da gente ali, né? Então era um grupo assim, diversos e com alta frequência, porque era um local que a gente vendia droga, né? Então era um ambiente assim, muito pesado, muito pesado, né? Apesar de toda essa miséria que a gente vivia, de roubo, de droga, de não querer trabalhar, né? De não respeitar as pessoas que passavam na rua. Mas tinha um algo assim, que pra mim ficou muito marcado, que entre nós existia um, assim, uma cumplicidade muito grande entre nós. Entre nós, assim, a gente podia ter problema, assim, uma coisinha ou outra, mas era de alguém que viesse de fora fazer alguma coisa. Então isso me chamava muita atenção, sabe? E pra mim eu gostava disso, de ver que existia uma liderança. E foi justamente nesse ambiente da esquina, né, Antônio e Beto, que se aproximou uma pessoa, um jovem, o Nelson. Como foi a chegada desse jovem pra vocês, que não tinha essa experiência e começou a viver lá? Foi interessante, porque como era um ambiente de tudo louco ali, né? Então quando o Nelson chegou pro intermédio do Ademir, através de um... do interesse que o Nelson teve em aprender a fazer uma pulseira, enfim, que isso aí depois ele pode dizer, mas... Foi por causa do Ademir que o Nelson chegou, porque ele vinha da paróquia, né, da comunidade, e quando o Nelson ia passando pra ir pra casa dele, o Ademir falou, Maninho, chega aí, vou apresentar meus amigos pra você. Foi interessante, porque quando um chega e é apresentado, pra nós que viemos dessa vida, esse é real, né, chegou um camarada, e aí, tarará, beleza, tudo certo, né? É bem-vindo, lógico. Mas o que me chamou a atenção ali na hora, porque o jeito que ele era e o jeito que ele fez não era normal. Porque ele chegou primeiro meio pintosinho, meio baizinho, né, mano? Mas me chamou a atenção porque ele foi e pegou na... Você lembra disso? Pegou na mão de cada um. Assustado que você não tem ideia. Imagina, que coragem esse cara teve com 20 anos de idade, que não era a praia dele, esse mundo, chegar nessa esquina. E como ali era um ponto, né, então a maconha, você pôr um baseado aí, dois, três baseados aí, quando a roda é grande, né, tem que ser o ar, você joga na roda, né? E foi interessante, porque quando chegou na veia do Nelson, que ele estava ali junto com nós, o Ademir interveu. Peraí, o maninho não. Opa, tá bom, pulou a ver dele, mas aquilo me chamou a atenção, falei, mas qual que é desse cara? O que esse cara quer aqui com a gente? E escutando eles falarem como foi a chegada do Nelson, mas isso era para o Nelson, como foi se aproximar de cada um deles? Nelson, o que passava pelo seu coração, na sua cabeça, de se aproximar daquela esquina? Como eu contei para vocês, a experiência de ver o meu pai não beber mais, depois daquela... vida nova que a gente experimentou em casa, me fez ter o desejo de me aproximar de vocês quando estava lá naquela esquina. Só que, como era de se esperar, o medo tinha... tomou conta do meu coração, e aí eu não sabia como chegar. Como nós tínhamos criado um costume na paróquia de Nossa Senhora da... Glória, de escolher uma frase do Evangelho, junto com o Freança, para colocar em prática, uma frase que foi que me deu a força e a coragem de me aproximar, que foi aquela, fiz-me fraco com os fracos, fiz-me tudo para todos, a fim de ganhar alguns para Cristo. E olha só que bacana, foi a partir da motivação de colocar em prática uma frase do Evangelho, que o Nelson se aproximou daqueles jovens que estavam na esquina. Até hoje, em todas as unidades da Fazenda da Esperança, nós colocamos dia a dia uma frase do Evangelho em prática. Você também pode começar a fazer essa experiência, através das nossas redes sociais, do nosso aplicativo Fazenda da Esperança, e também do nosso diário. Todos os dias, terá uma palavra para colocar em prática. Que tal começar a fazer o quanto antes essa experiência? Quem coloca a palavra em prática, dá muitos frutos. No próximo episódio, nós vamos acompanhar quais foram os frutos da experiência que o Nelson viveu com essa frase do Evangelho. Então fique ligado, se inscreva no nosso canal e continue assistindo os primeiros passos de esperança. Até o próximo episódio! Transcrição e Legendas Pedro Negri